No episódio de Mulheres na Doma e a Égua de Andressa vai ser examinada. No dia anterior reagiu muito ao recmó, mostrando desconforto. Ela meio que congelou, ela não quis sair do lugar. Ali a gente começou, todo mundo se olhava assim, tipo, o que que tá acontecendo, né? Se o Lucas puder vir dar uma tocadinha pra mim. A Andressa mesmo viu que a ganache estava um pouco dolorida, né? Pode ser, troca de dente, uma potra nova, trocando de dente. O veterinário então é chamado. A potranca tá sentida, ela tá prostrada, ela tá, emagreceu. Você acha assim nos potros, principalmente em cavalos novos de Doma, que usam bridão, úlceras, cortes, cortes feios. Chama a atenção do veterinário o inchaço no lado esquerdo da ganache. Uma breve olhada na boca e a potra será anestesiada. Não só dá pra continuar o exame. Na avaliação, são identificados algumas pontas de dentes, o que é totalmente normal, fisiológico no cavalo, mesmo jovem assim. Ela tinha uma ponta, um dente muito saliente, que não estava no nível dos outros, e esse dente estava gerando uma má distribuição das forças. Essas pontas, se não aparadas, acabam desequilibrando toda a arcada dentária, pois os dentes não encontram ponto de contato para mastigação. Ela tinha uma onda. O que acaba gerando sobrecarga em alguns pontos, e muita dor. Observem também que na bochecha tem uma espécie de fenda. Essa úlcera é gerada pela ponta de esmalte dentário, isso é muito comum em cavalos. Por fim, foi encontrado um dente de lobo. Ele é um dente que não tem uma função, então é um dente rudimentar, e ele provoca alguma dor, um certo desconforto nos cavalos tem que ser retirado. Feitas as correções, o veterinário recomenda. Seria melhor deixar ela a campo, diminuir um pouco o estresse dela, ela vai ficar bem. Por essa, a domadora não esperava. O problema estava ali, ela estava com muita dor, e uma dor de dente é terrível. Não sei, tem mais potrancas, sabe? Eu acho que é válido que se busque outro animal no campo, se porventura tiver um problema realmente sério. Coitadinha da Andressa, gente. Porque a gente se apega no bicho, você já está com uma história ali. Eu fico imaginando se eu tivesse que trocar de bicho agora. Só espero que ela fique boa logo e eu possa retomar as gravações com ela. Obrigada. 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 Obrigada.